Começou a ser comercializado um livro que reúne mais de 7 mil e-mails enviados pelo autor Confesso dos Ataques na Noruega em 2011. O Correio Eletrónico Privado e um Assassino em Massa é muito mais que uma compilação de mensagens. O autor e a Tiel Sturmark garante que o objetivo é alertar a polícia para a necessidade de prosseguir com as investigações. Um jornalista e escritor estranha que a polícia não tenha sido capaz de encontrar provas sobre a existência dos cavaleiros templários e considera inaceitável que não tenham sido encontrados cúmplices entre as 8 mil pessoas a quem Anders Breivik tentou enviar o manifesto. No manifesto, com cerca de 1.500 páginas, Breivik dizia pertencer aos Cavaleiros Templários, uma organização alegadamente criada em Londres para proteger a Europa do Islão e do multiculturalismo. Depois disso, vários cidadãos britânicos foram interrogados.